Agora, sem a bola, marca. Sem a bola, mais um na marcação. Se não der para ele, acabou. Sem a bola, mais um na marcação. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Rafael, Rafael, vou pedir pra entrar no lugar daquele mulher aqui lá, não tá fazendo nada. Não vai ter o ritmo dele, cara. Que? Que? Não vai ter o ritmo dele, não, cara. Eu não vou ter o ritmo dele, eu vou ficar na zaga. Não vai ter o ritmo dele. 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 Segunda vez. Segunda vez. Faz uma dancinha, faz uma dancinha. Rafael. Rafael. Alí, alí, alí. Alí, alí. 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 Não tem problema não? Não tem problema não? Não tem problema não? Não tem problema não? Não tem problema não, não tem problema não? O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Caraca. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Caralho, 20 minutos Vou lançar isso aqui no Youtube Cadê o relógio pra contar o tempo? Quando estiver no 5 Tu me avisa que acabou 3 Força lá, Emerson Leva Abre Quando chegar no 5 Tu me avisa, Mauricinho Que acabou Tava no primeiro time, não tava? Tava Vocês jogaram bem Todos vocês Coletivamente O coletivo de vocês foi melhor do que a individualidade deles Tu vê que meu time depende muito da jogada dele pra sair de trás Se ele não consegue jogar, os outros não jogam Tá vendo? Ele é o cérebro do time Se ele não consegue jogar, a gente leva a bola aqui atrás Levanta, João Vitor Vocês não, o coletivo de vocês era bom Eles não jogam em quadra Só assim agora Marcou aqui hoje Deveu jogar em quadra Todo moleque que prende muito a bola Moleque que joga em campo Olha lá, prende muito a bola Já era pra ter soltado Aí passou Vê que botou o Gilcinho e deu uma melhorada Por quê? Moleque de futsal Fez os dois gols Mas eles são de campo O Gilcinho joga muito Tempo aí, Mauricinho Acabou? Seu Cláudio Não화를 Josh Fez os dois gols Fez os dois gols Matiz Sim ias